Todo mundo fala, ah, ele é o vilão, né? Eu não sei nem se ele é o vilão exatamente, porque ele não é aquele vilão carregado, né? Ele é um cara que é muito legal, na verdade. Ele é um cara sociável, assim, que trata bem as pessoas, que circula bem em qualquer lugar, ele é muito simpático, então dá pra muito brincar com isso, assim. Ele é bem humorado, ele é leve, só que ele tem um certo desvio de caráter, né? Ele realmente dá uma derrapada feia em vários momentos, assim. Ele quer dar os golpezinhos dele, porque ele é um bom vivant, quer se dar bem, ele quer sempre estar curtindo a vida lá em cima, e ele é falido, né? Então ele precisa dar um jeito nisso, então ele acaba dando os golpes. Mas ele é um cara muito legal e é gostoso, o Vaucir tem muito isso, né? Vários personagens da novela não são maniqueístas, né? O bonzinho e o malzinho. Todo mundo é um pouco de tudo, como na vida, né? A gente, acho que a gente tem tudo dentro da gente. E claro que são posturas diferentes de ver, por exemplo... Eu vejo a vida de um jeito bem diferente do Regis. Mas claro que ele tem muita coisa minha, né? Assim, que a gente acaba emprestando pro personagem. O que, por exemplo? Acho que essa leveza da vida, sabe? De querer curtir a vida, não levar nada tão a sério. Ah, o prazer pelas coisas da vida, assim, sabe? De sentir a vida, né? De comer, de, sei lá, de estar, tomar no sol. É... O bom humor. Ele vai ter uma parceria com a Agatha legal, né? De curtir a paciência. É. É, ele faz uma dupla com a Agatha. E os dois, eles têm muita afinidade, porque eles são meio parecidos, assim. Eles gostam de viver a vida a mil por hora. E tem esse caráter meio duvidoso. Então os dois vão aplicar alguns golpes aí. Eles vão manipular um pouco as pessoas. Principalmente a mãe dela, né? Que é a Maria da Paz. E falando na Agatha, é a segunda vez que você vai viver um triângulo com a mãe. Enfim, né? Sim. Primeiro foi o Laço de Família e agora a Mariana. Como é que você está se sentindo em relação a isso? Olha, eu estava pensando esses dias. Essa novela me faz lembrar, em vários momentos, está me trazendo um flashback de Laço de Família. Apesar dela não ter nada a ver. Mas ela lembra, por exemplo, eu e a Ju começamos lá. E aí, no começo da novela também, ela está de empregada na minha casa, com o uniforme de empregada. Eu falei, nossa, que déjà-vu, né? Eu, o riquinho, o mocinho e ela, empregada de novo. Vinte anos depois. Mas a novela não é nada disso. Ela dá um salto, assim. A novela dá umas viradas que não têm nada a ver com o Laço de Família. E essa história de estar com a mãe e com a filha também não tem nada a ver com aquela história do Edu e a Helena e a Camila. São coincidências, mas que passam bem longe, assim, de uma história parecida. Então, está tudo certo. É muito gostoso também voltar a trabalhar com a Agatha. Na verdade, é um reencontro um pouco parecido também com Verdade Secreta. A gente tem aquela pilantragem dos dois, aquele mau caratismo ao mesmo tempo, aquele fogo de viver a vida, uma coisa sexual também. Tudo isso também tem aqui também. Mas é diferente. Isso é que é legal. Eu acho que a gente está descobrindo as novas nuances da nossa relação. Não, eu com a Agatha. A gente tem discutido muito isso para não ficar igual, exatamente. A preparação foi muito com base nas conversas com o Valcy e com a Amora e toda a equipe de direção. E eu vejo alguns filmes de referência. Cada personagem eu busco me influenciar e me inspirar de uma forma. Nesse eu fiquei assistindo vários filmes de atores que eu gosto, que tem esse perfil do meio do playboy, do cara charmosão, do cara que tem um controle e um domínio da situação, assim. Então, por exemplo, um ator que me inspira muito, que eu acho que tem muito a ver com esse trabalho, é o Ryan Gosling. Eu acho que ele é muito perfeito, assim, o tipo dele, que ele costuma atuar. Caiu um pouco na rotina. O que você tem feito hoje, assim? É, não mudou nada radicalmente, mas eu acho que eu estou me cuidando melhor mesmo. Eu voltei a me preocupar muito com a minha alimentação e eu tive tempo de fazer mais esporte, assim, sabe? De tomar mais sol, assim. Eu estou vindo de um ano sabático que deu para me cuidar um pouquinho mais também. Acho que tudo isso reflete, assim, no corpo, né? Eu estou me sentindo realmente cheio de energia, de força para começar uma novela. Mas você comeu que você abre um monte de alguma coisa? Carme? O que você fez para a alimentação especificamente? Não, nada radical. Nada radical? Não. E esse ano sabático foi transformador, assim? Foi maravilhoso. Viajar bastante, conhecer as coisas. Foi maravilhoso. Acho muito importante. São esses anos que a gente, às vezes, não está produzindo muito, parece que a gente não está trabalhando. Mas são os anos, talvez, que a gente mais está trabalhando coisas internas dentro da gente, né? A gente está aprendendo, a gente está se reciclando, está revendo coisas. Foi muito importante. Apesar de que eu não fiquei exatamente esse tempo todo sem trabalhar, né? O que eu fiz é uma peça, bastante tempo. Mas da televisão eu fiquei faz dois anos que eu não faço. E me deu muito mais tranquilidade para poder realmente viver um pouco a vida com calma. Sabe? Acordar com calma. Viver a vida mesmo. Encontrar os amigos, trocar mais, ver a família. Jovem, é normal que você queira fazer tudo ao mesmo tempo. Você ainda está querendo se provar, provar para os outros, querendo seduzir o mundo. Eu acho que tem uma hora depois dos 40 que a gente, pelo menos para mim, o foco começa a ser um pouco outro também. Você começa a querer viver a vida também, sabe? Não é só o trabalho e essa questão de você também querer se provar começa a ficar muito em segundo plano ou nem existe mais, né? Eu, na verdade, hoje em dia eu quero estar em paz, quero estar bem, quero estar leve e cuidar dos outros departamentos todos que são assim, a família, os amigos, sabe? O amor, apesar de eu não estar amando ninguém exatamente, estou solteiro há muito tempo, mas eu acho que esses terrenos são muito legais de você cuidar, né?